Estão a ser capacitados em matéria de gestão ecológica nacional dos poluentes orgânicos. Centro Cultural Português acolhe a primeira jornada de dermatologia para os profissionais de saúde do hospital Dr. Aires de Meneços. Continua a somar os danos do temporal do último sábado. Em boa esperança, uma residência de época colonial desabou parcialmente e deixou duas famílias ao relanto. Boa noite. O Presidente Interino da Assembleia Nacional, Levi Nazaré, recebeu esta manhã o Vice-Presidente do Grupo Intergovernmental da Ação contra o Brancamento de Capitais na África Ocidental de Giaba. A Dama Kolibali veio elogiar os esforços de Santo Meio Príncipe nesse domínio e estimular o reforço das medidas já adotadas. A Dama Kolibali veio saudar as autoridades santomenses pelas ações já tomadas para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e sublinhar que o esforço conjunto continental e regional pressupõe um forte envolvimento de cada Estado. Foi uma visita que classificamos como sendo de alto nível, para encontrar as altas autoridades da Santo Meio Príncipe, bem como os autores fundamentais no domínio em que estão. Viemos manifestar às altas autoridades santomenses a nossa gratidão e reconhecimento por todos os esforços desenvolvidos no quadro da luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, bem como para a tomada de decisões vigorosas, nomeadamente a adoção de certas leis e regulamentos que permitam o reforço do quadro jurídico e legislativo. A luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo é um desafio conjunto, afirmou Adama Kolibali. Os desafios que nos aguardam devem ser enfrentados de forma conjunta. Definimos com o Presidente do Parlamento de Santo Meio Príncipe quais são esses desafios, que não se confinam ao domínio legislativo, mas envolvem igualmente a capacidade de se fazer prova da eficácia dos dispositivos legais e legislativos. Daí a necessidade de adotar mecanismos complementares que permitam a cada Estado fazer essa prova de eficácia. Definir mecanismos complementares para permitir ao país aportar a prova da eficácia. O Presidente Interino da Assembleia Nacional recebe Vice-Presidente do Organismo Regional de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Continuam a somar os danos do temporal do último sábado, na localidade de Boa Esperança, no distrito de Lobato, uma residência da época colonial, desabou parcialmente e deixou duas famílias ao relanto. Felizmente, não houve vítimas. O Vendaval do último sábado não poupou nem as plantações em Boa Esperança, localidade do distrito de Lobato. Arrajadas de vento que se fizeram sentir no referido dia, levou consigo o teto desta residência da época colonial e deixou-a destruída parcialmente e, com isto, duas famílias ficaram ao relanto. O caso foi no dia 1, eu tentei entrar em muito contato com, principalmente, câmara, também não estava a aceder. Depois, mais tarde, eles viram a aceder quem estava no rádio Lobato. Disse que não acredita porque foi no dia 1, que é o dia de mentira. E então, por acaso, estou aqui neste momento. Meu pai tinha que aceder em um espaço que eu tinha, como uma casa de trabalhador pequenina. E para a família que eu tenho, eu sinto que, de qualquer forma, quando a gente está mal, a gente tem que ocupar o espaço que tem. E lá que eu estou a morar, então, com todas essas crianças até agora. A sua família é de quantas pessoas? Eu tenho cinco famílias. Quantos filhos? Eu tenho três, com mulher e comigo. Estamos lá a morar. E até então, é para ver qual é a perspectiva que possa parecer. E quando isso aconteceu, as crianças também não estavam? As crianças não estavam. O senhor Lucrécio, que perdeu parte das suas plantações no temporal de sábado, pediu apoio do governo. A única forma que eu vi é recorrer o governo para pedir apoio para essa comunidade, visto que a própria área, Cacauzal, a área bananal que as pessoas têm aqui, tudo foram desvastados por Venteval. É uma calamidade para esta comunidade. E a única coisa que eu vi é recorrer a outras entidades, pedir alguns apoios, que podam nos apoiar na reabitação de casa e dar-nos algum apoio financeiro para poder ver se a gente consegue recuperar as áreas que foram desvastadas pelo Vente. É isso mais ou menos o que tenho a dizer. E se é pessoa de boa vontade, quer o governo, quer outras pessoas para nos ajudar aqui nesta comunidade, ajudar-nos primeiro na construção de duas pessoas que podem dizer que não têm habitação. Tem que vir em casa de outros colegas, tem que abrigar as crianças, cada um do seu lado, porque até a ver, porque não tem como fazer. E como sabe, a cultura é uma pessoa descapitalizada e ainda nesta época que não há cacau. Mimbo-banana que poderia ver que a cultura poderia ganhar algumas receitas, mas também nem criar ou nem ver, tudo está abaixo. Continuam a somar danos do temporal do último sábado que assolou o país, em Boa Esperança, deixou duas famílias em situação desconfortável. O resto dos mortais da escuteira da paróquia da CE, Severina Madalena da Costa Crevido, de 15 anos, que faleceu ontem vítima de traumatismo crânio-facial, foram levados a enterrar esta manhã no cemitério do Alto São João. Antes disso, fiéis, católicos, familiares e amigos, participaram numa missa realizada pelo Bispo Dom Manuel António. Já ontem, a Igreja de Deus, acolheu uma cauristia co-celebrada pelo Bispo da Diocese e os parcos locais, pelas vítimas do acidente, queriam dizer, que envolveu escuteiros da referida Igreja, dezenas de fiéis católicos, familiares e amigos das vítimas, participaram no ato. Foi uma eucaristia especial dedicada aos jovens escuteiros da Igreja da Sé envolvidos no acidente do passado domingo, dia 26 de março, que ceifou a vida de três dos jovens e deixou alguns em estado grave. Perante a Igreja cheia com familiares das vítimas, amigos e demais cristãos, o Bispo recordou que a morte, apesar de ser um choque, ela existe. Portanto, a morte é sempre qualquer coisa que choca contra o projeto de vida do homem. E ao longo do século, sempre o homem viveu esse drama da morte, tentando encontrar respostas, mas é lógico que a resposta é que faça ou como é fizer, mais cedo ou mais tarde todos nós nos confrontamos com a morte. Mas, se a morte, seja qual for a idade, é sempre um momento difícil de aceitar, muito mais quando acontece na vida de um jovem, é quando uma pessoa parte demasiado cedo. E, sobretudo, se acontece, como este caso, até por causa de um acidente. Dom Manuel António dos Santos reconfortou os presentes, que enquanto cristãos, devem encarrar a morte como uma passagem para o encontro com Deus. Para nós cristãos, a morte deve ser iluminada pela nossa fé em Cristo, que também partiu demasiado cedo, também ele morreu jovem, também ele deixou uma mãe a chorar por causa da sua partida. No entanto, ele mesmo acaba por vencer a morte com a sua ressurreição e nos disse quem nele acreditar, quem viver no seu amor, pois sabe que está chamado não à morte, mas uma vida para sempre. Melissa Bragança é uma das sobreviventes do acidente e esteve na cerimónia. A sua recuperação física está no bom caminho, mas o trauma do acidente, este, levará muito tempo para ser recuperado. Sinto um bocado mal, né, sabendo que teremos três colegas, queridos, amigos. E a tua recuperação como é que está? Está boa, mais ou menos. Qual foi o problema que tiveste? Tive uma lesão nas costas, pancada no pescoço, e fatua no pé. Também no seio dos escuteiros, a dor da perda estará sempre presente. Todos os elementos da Associação dos Escuteiros estão num momento de tristeza, porque nós tivemos perdas, perdas humanas, membros da Associação que representavam grandes valências para o nosso movimento. Manifestamos as nossas condolências aos familiares. Sabemos que é uma perda muito significativa para eles. Temos que sempre ter a força no nosso Senhor Jesus Cristo, que só com Ele conseguimos ter dias melhores. Sabemos que, mesmo acreditando nele, essa dor não passa, porque perder um ente querido não passa assim de um dia para o outro, mesmo ficando talvez 10, 20 anos, não vai passar. O Diocese da Igreja Católica celebra a Eucaristia especial pelas vítimas do acidente que envolveu os escuteiros da Igreja da Sé Catedral. Bispo e párocos locais, na Eucaristia, na Sé Catedral, pela homenagem vítima Severina da Costa Cravido. E a propósito de desaparecimento físico de mais uma jovem escuteira, o Ministério da Juventude do Desporto enviou uma nota de condolências a referida Associação aos Familiares, pelo que passamos a ler o Ministério da Juventude do Desporto e a Direção do Desporto, consternados com a morte de outra jovem escuteira, nossos parceiros em várias atividades que realizamos, vêm muito tristemente apresentar a família enlutada e a Associação de Escuteiras Santo Bem e Principal, acho profundo o sentimento de pesar por esta perda tão precoce e irreparável que deixa um grande vazio no seu seio, acabamos de citar. O número de vítimas do deslizamento de terras no sul da Colábia continua a aumentar. Obrigado. Obrigado.